Música 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 Toda maneira vai fazer tudo, fica, esquece, esqueça na armadilha Brilha o barrilho, vira os aviços, basta gritar não Informação, gerou, gerou, pedia, fazia, moral, venho, cidadão, comigo, verbal Gerou, gerou, prazer, gerou, morro, pedia, 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 pedia Música Música Rápido amigado Coitado cobrado Compreido Mas o Brasil é o Brasil Brasil é uma coisa que pariu